A Triumph, montadora inglesa, mostra dois belos lançamentos no Salão Duas Rodas, além de outras novidades. Confira! A Triumph Motorcycles é uma das principais atrações do Salão Duas Rodas 2019, que acontece até amanhã no São Paulo Expo, em São Paulo. Com um stand sofisticado, espaçoso, moderno e seguindo a identidade mundial da marca, a montadora inglesa apresenta para o público brasileiro duas novas motocicletas, a nova geração da Street Triple RS e a novíssima Rocket 3R. Estão sendo apresentadas no Salão, mas somente serão lançadas no mercado brasileiro em 2020. Além disso, pela primeira vez no Brasil, a empresa expõe a motocicleta utilizada como protótipo para o desenvolvimento do motor de 765 cilindradas, que equipou a categoria Moto 2 em 2019. A nova Street Triple RS, que pertence ao segmento Rootster, é uma das principais atrações do stand da Triumph no Salão Duas Rodas 2019. O modelo está sendo exposto no Brasil pela primeira vez, mas seu lançamento no mercado nacional está previsto somente para o primeiro trimestre do próximo ano. O novo modelo traz como maior diferencial um aumento expressivo de desempenho, graças a uma atualização significativa realizada no seu motor pela equipe de motores da categoria Moto 2. Lançada em 2004, a lendária Triumph Rocket 3 sempre se destacou por sua força maior, presença incrível e torque superior a qualquer outro modelo da concorrência. Agora, no Salão Duas Rodas, a Triumph apresenta ao público brasileiro a mais nova geração dessa lenda, a Rocket 3R. O modelo é equipado com o maior motor do mundo para uma motocicleta produzida em série, com 2.500 cilindradas. Tchau!